Não, eu sou infiel há 10 anos, agora eu vou ser dizimista fiel. Tu acha mesmo que a decisão de um dia, imediatamente, vai mudar a colheita de 10 anos? E a hipocrisia é tão tremenda, que esse filho perdido dentro da casa do pai, porque o outro se perdeu fora, e ainda teve a oportunidade de reconhecer o caráter bondoso e misericordioso que o pai tinha. O outro estava perdido do lado. Então nós podemos estar perdidos do lado do pai, dentro da casa do pai, porque, sendo dizimista fiel, não faltando um culto, tendo ministério, a gente pode estar perdido dentro das nossas programações religiosas. Jejuamos e tu não viste. Olha o show. Olha se Deus vai ouvir. Olha se Deus vai ver. Olha se Deus vai responder. Não, eu sou infiel há 10 anos, agora eu vou ser dizimista fiel. Tu acha mesmo que a decisão de um dia, imediatamente, vai mudar a colheita de 10 anos? Então você não faz para Deus ver, ou para Deus responder. Você faz porque é seu dever fazer. Você diz que é filho, você diz que é discípulo de Cristo, você diz que é um adorador. Então é a sua obrigação se parecer com a sua pátria, ser o embaixador do reino, se parecer com o seu país, se parecer com o seu Deus. É dever. Não é um show. Eu tenho que jejuar e Deus me louvar. Olha como ele jejua.